Música Final da década de 60 e São Luís já vivenciava planos de expansão. A construção da ponte do São Francisco foi o grande símbolo dessa transição. Mas a necessidade de remanejamento de algumas comunidades na região central, sobretudo moradias mais pobres, que eram próximas ao rio Bacanga, já previam a construção de um aterro naquela região. Uma ligação que levasse a novos caminhos de São Luís. Uma área com grande potencial a ser explorado, onde hoje está localizado o porto do Itaqui. Música A história da região Itaqui Bacanga nasce por aqui, bairro Goiabal, entre Lira e Madrideus. Era outubro de 1968. Um incêndio em grandes proporções destruiu aproximadamente 300 casas da comunidade. Mais de 200 vítimas em um cenário que na época não permitiu que as pessoas reconstruíssem as suas moradias. E foi daí que veio a necessidade de migrar para o lado oeste da cidade, local onde começava a ser construída a cidade industrial do Itaqui. A comunidade do Goiabal era formada basicamente por pessoas que vinham da Baixada para morar na cidade. Eu, por exemplo, a minha família veio para cá em busca de estudo e emprego. Eu acredito que essa tenha sido a razão dos moradores do Goiabal também. Então, as pessoas sobreviviam de pesca naquela região. E eu moro aqui antes da barragem do Bacanga. E o rio Bacanga era um viveiro de peixes, pássaros, mariscos e alimentava as famílias das duas margens. E com a implantação da UFMA, as pessoas começaram a ter um acesso também, porque os moradores daqui não tinham uma formação superior. E aí foi abrindo esse espaço para os moradores. E hoje nós temos moradores com doutorado aqui. Isso é uma satisfação muito grande para nós. A comunidade foi sendo erguida com os mutirões em meio a um cenário de carência, construída quase que do zero. A implantação do setor industrial é o que muda tudo. Mais acesso e crescimento começam a chegar na região. A ponta do Itaqui ao Centro Histórico de São Luís, mas principalmente pela necessidade de construir o porto do Itaqui. Em seguida, veio a instalação do campus da UFMA. Então você tem um equipamento portuário, uma instituição educacional de peso na cidade de São Luís. Uma área residencial recém-instalada e precisando de pessoas. Junto ao porto do Itaqui, você vai ter uma vinculação que é exatamente com o terminal da ponta da espera. E aí as pessoas, sobretudo, que vêm da Baixada, vão se aproximando e criando novos bairros ali no entorno do que é o Anjo da Guarda. De modo que, posteriormente, em 1980, é instalado o Distrito Industrial de São Luís. Exatamente na área da Itaqui-Bacanga, jamais, na direção do sul, passando pela Vila Maranhão. Para atravessar para o centro, nós tínhamos que utilizar canoinhas. Interessante isso aí. Era bem romântico, mas não era tão romântico, não. Era necessidade mesmo, atravessar de canoinhas. Com a barragem do Bacanga, facilitou a mobilidade da população e facilitou também o crescimento da comunidade. É tanto que hoje a gente sente a necessidade de outras pontes. Outras pontes porque, quando acontece qualquer movimento aqui na barragem do Bacanga, para tudo, para a comunidade, para as empresas, para tudo. E a gente sente necessidade, sim, de outras pontes para facilitar a mobilidade da comunidade. Além da parte industrial e portuária do Itaqui, é também nessa região que a Vale está instalada, incluindo o Parque Botânico, que é a maior área ecológica da capital, com visitações educativas. É ainda a região com tradições culturais, onde acontece o maior espetáculo a céu aberto, a Via Sacra do Anjo da Guarda. Hoje está entre as regiões mais populosas de São Luís, o que alguns estudiosos costumam chamar de uma cidade dentro de outra cidade. Parte dessa história está documentada no trabalho de Marcial, morador do Anjo da Guarda desde a fundação e que, de forma artesanal, ele retrata os principais pontos do surgimento desse outro lado da barragem. Nós somos, hoje, nós somos quase 300 mil habitantes. Se fosse município, seria a terceira maior população do Maranhão, perdendo só para São Luís e para Imperatriz. E nós temos todos os problemas sociais que você possa imaginar, porque a comunidade, ela cresce muito rápido. Acho que não seria o momento de transformar aqui no município, devido à carência de toda uma estrutura para que venha realmente se tornar uma cidade. Eu me sinto também um construtor desta história. E vejo o Anjo da Guarda como uma criança que precisa de bons cuidados para ter um bom futuro. E vejo o Anjo da Guarda como um bom futuro.